Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Triste notícia, avião cai após bater em gaivotas com 233 pessoas a bordo. Segundo a companhia aérea, o avião ficou tão danificado que não terá condições de voar novamente. É um milagre. O avião fez um pouso de emergência próximo a Moscou. Um bando de gaivotas atingiu o avião e o piloto teve que fazer um pouso de emergência sobre uma plantação de milho. Segundo a polícia, 23 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. No avião da companhia russa estavam 233 pessoas a bordo. Segundo o boletim do salva-vidas da saúde, 5 crianças estavam entre as pessoas hospitalizadas. Mais informações sobre esse acidente a qualquer momento no canal Márcio Novaes. Compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.